Vamos lá, galerinha, física 2C, mais um exercíciozinho, 0414, te organiza aí, dá uma lida aí pra quem não fez esse, 0414 da página 13, física 2C. Página 13, física 2C, 0414, falava o seguinte, o eletricista instalou numa casa com tensão de 120 volts, 10 lâmpadas iguais, terminado o serviço, verificou que havia se enganado, colocando todas as lâmpadas em série. Ao medir a corrente no circuito, encontrou 5 vezes 10 na menos 2A. Corrigindo o erro, ele colocou todas as lâmpadas em paralelo. Suponha que as resistências das lâmpadas não variem com a corrente. Após a modificação, ele mediu para todas as lâmpadas acesas uma corrente total de... legal! Tu vê, né, cara? O cara viajou na maionese e foi conectando as 10 lâmpadas em série. Cada uma delas tinha uma mesma resistência elétrica, R. Já que são 10 lâmpadas, ao todo, a resistência dessas 10, desses 10 resistores, vai dar um valor de 10R. R mais R mais R, 10R. Ele conectou numa tensão de 120 volts. E, ao ler com um aparelho adequado à corrente elétrica no circuito, ele leu 5 vezes 10 na menos 2A, ou 0,05A. Se eu for fazer U igual a R vezes I, o U é 120. A resistência, eu posso calcular a resistência total, né, que é o 10R. Ou, para ficar mais elegante, eu já posso substituir o R por 10R. Assim, o R que eu descobri é o valor da resistência de uma lâmpada. E o I foi o que foi fornecido. 5 vezes 10 na menos 2. Vou dividir por 10 ambos os lados e, está multiplicando, passa dividindo. 12 dividido por 5 vezes 10 na menos 2. Esse vai ser o valor da resistência de uma das lâmpadas. 12 dividido por 5 é 2,4. E o 10 na menos 2, passa para cima, 10 na 2. Quer dizer que a resistência elétrica de cada lâmpada é 240 ohms. Só que ele quer ligar as lâmpadas em paralelo. Uma, duas, três. Todas elas conectadas na mesma tensão de 120 volts. Como eu sei que cada uma delas tem 240 ohms, e como cada uma delas vai receber 120 volts, eu posso usar a fórmula sagrada. O U é 120. O R de cada lâmpada é 240. Aí eu calculo o I. Está multiplicando, passa dividindo. Um número dividido pelo seu dobro, dá 0,5 ampere. Poxa, se cada lâmpada vai ser percorrida por meio ampere, se são 10 lâmpadas, basta multiplicar por 10 para concluir que a corrente total vai ser 5 ampere. 5 ampere para poder dar conta de alimentar todas as 10 lâmpadas. Letra A. Bem bonitinha a questão, então. Às vezes o mais chato é interpretar exatamente o que ele disse, né, do que fazer a conta. Eram 10 lâmpadas de mesma resistência. Somando em série da 10R, joguei no URI, o R eu substituí por 10R, achei o valor de cada lâmpada. Resistência elétrica. Associei elas em paralelo. Paralela, atenção, é a mesma. Fiz URI em uma delas. Deu meio ampere. Mas como são 10, somando 10 vezes isso, 5 ampere. Show! Beleza! Bonito de ver essas apostilas rabiscadas aí de exercício. Orgulhoso, muito bom. Vamos que vamos, galerinha! O que é que manda? Não dá para avançar mais, né, já foi? Avançamos demais já, vamos fazer exercício. Só não vou fazer as outras físicas para não ter briga. Olá, o que é que manda na física? Tão pra avançar mais. E aí, até a próxima.